Olá amigos que acessam o canal, aqui é o Admin Dori, aqui está nesse informativo, Visa Loud Infinity, que é dos cartões que competem com o Mastercard Black. Aí, Visa, veja as fotos de como será a nova Visa Infinity Lounge, Gabriel Dias, olha que bonita a entrada, linda demais, parabéns. Aí, a primeira e única sala VIP da Visa no mundo, está localizada no aeroporto de Guarulhos, é muito grande esse aeroporto, eu fui uma vez só lá quando eu fui para São Paulo, eu fiquei impressionado com o tamanho. Em São Paulo, o Londres lançado em 2022 foi uma estratégia de marketing para impactar os clientes de alta renda. No aeroporto mais importante do Brasil, onde o Mastercard e a América Express já ofereciam os seus espaços há anos. A obra de ampliação já está em andamento e o espaço está, e o espaço à esquerda. Quando você entra no Londres, será fechado, a capacidade irá aumentar para 200 viajantes. Ainda é pouco, né? 200 viajantes. E a inauguração está prevista para o início do segundo trimestre de 2024. Está aqui dentro como vai ser muito bonito, muito chique. Ela tem que fazer muito bonito mesmo, porque o da Mastercard é lindo demais. Veja a planta de como ficará o Londres após a ampliação. Está mostrando? Aí, a sala VIP funciona 24 horas por dia. Números. Em 2023, Visa Infinite Londres teve 168 mil visitas. Então, o número só não foi maior por causa da superlotação e das filas na porta, que faz muitas pessoas desistirem de usar o Londres. O Cossiagni, que atende fisicamente dentro da sala VIP, fez 4,5 mil solicitações de serviço para os clientes. Já o Visa Infinite Fast Pass foi usado por 422 mil pessoas em 2023. Os benefícios mais usados pelos clientes de alta renda da Visa são Sala VIP, Emergência Médica, Visa Infinite Fast Pass e Visa Cossiagni Garantia Estendida. Apesar que eu acho que as pessoas ainda usam mais o Mastercard Black, mas o Visa Infinite é o que compete com ele. É como se fosse o cartão Black da Visa. E o cartão Black da Mastercard é o Mastercard Black. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz. Modernismo Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. 4G, essa máquina está 12 de R$24,90. Ela está custando 60% de desconto no valor que ela custa. Aproveita que é um momento bom de comprar esta máquina com 5 anos de garantia. A bateria está debaindo a 3 dias, 4G. A máquina retarda, a conta do PagSeguro, que é a conta PagBank, está na máquina. Você já pode usar diretamente nela, pagar boleto nela, fazer leitura de código de barra do que você vai pagar com ela, se o seu dinheiro estiver na conta. Porque a máquina, o aplicativo da conta aciona também a máquina. E também ela própria gera QR Code, porque essa máquina é a máquina que tem mais formatos de pagamento dentro da máquina. É impressionante. É tanto pagamento que eu não sei nem usar todos. Os que eu mais uso são os práticos, que é crédito, débito e QR Code. Os outros tudo dentro tem tantos tipos de pagamento lá que eu nem sei para onde vai, porque é uma máquina que tem muita função. 4GB de memória RAM, Android 12, excelente. É uma máquina, eu só tenho a loja de usar para ela, porque eu tenho ela há mais de dois anos e, cara, ela não me deixa na mão. Atualiza os aplicativos, ela não atualiza toda a máquina, ela fica atualizando os aplicativos igual a um smartphone. Do Brasil, do Brasil no momento, mesmo ela tendo dois anos, ela é a máquina mais moderna que tem aqui no Brasil. Não existe uma máquina mais moderna de nenhum banco, não importa qual banco, que seja Safra, Santander, nenhum desses tem ela. O único que pegou há pouco tempo foi a Stone, mas para você ter uma máquina dessa na Stone, você tem que ter venda, se eu não me engano, não é 10 mil, é de 15 mil. E é alugada. E o aluguel mais caro, porque eles pensam que a máquina é mais fina, bonita e grandona e o aluguel tem que ser caro. Então, essas empresas, tipo banco, etc, que trabalham alugando essas máquinas, eles pensam assim, esse é o formato deles de pensar. Então, você vai comprar, você não paga aluguel, a máquina é sua e diz, eu posso vender minha máquina? Pode sim, se você quiser vender pequenininhas antigas, eu vendi tudinho, porque eu sempre vou renovando a minha máquina do PagSeguro, esse é o privilégio de você ter máquina do PagSeguro e do Mercado Pago, porque você pode vender sua máquina, você pode trocar pelo modelo mais novo e eu gosto dos modelos mais novos, assim que vai lançando outro modelo, eu vou trocando, eu vendo as antigas e fico com o modelo novo. Quando lançar uma mais nova do que ela, eu vendo também, vai ser do mesmo jeito, sempre será assim comigo, porque eu gosto, eu falo das máquinas no cartão, no canal e eu acho que é muito bacana fazer isso, que eu gosto, eu gosto da surpresa do cliente, quando você vai passar o cartão, que você chega com uma máquina tão grande, tão bonita, tão imponente, o cliente fica meio assim, ele fica assim, cheio de dedo, porque ele vê que negócio bonito, ela nem tem teclado, a teclada é na tela, ainda tem gente que se impressiona com isso, com o tamanho da máquina, com uma máquina tão grande, tão bonita, tão tecnológica. A primeira que eu tive nesse modelo foi a Infinity Pay, porque foi a primeira empresa que lançou, mas só que a Infinity Pay, você não tem uma liberdade como ela, porque por exemplo, na Infinity Pay, se eu passar meu cartão de crédito na Infinity Pay, eles cancelam a minha máquina na hora, se eu passar um cartão de crédito no meu irmão da minha irmã, alguma coisa assim, cancela a minha máquina, porque aqui está aviso num contrato, eles não aceitam. No Mercado Pago e no PagSeguro, a gente passa o cartão da gente tranquilo e eles não estão nem aí, eles riem disso da gente. E é isso gente, tem tanta coisa para falar, mas eu vou parar aqui de falar da máquina, vou deixar as fotos aí para vocês verem, aproveite o momento bom de comprar. Eu também deixo o link do mercadopago.smart, porque se você gostar do Mercado Pago e quiser uma dela, está lá também, tem cinco máquinas também. O link que eu deixo é da Android, só que ela é mais grossinha, que é um modelo antigo, eles nunca mudaram o modelo, não sei se eles vão fazer um modelo desse, eu sei que daqui, para quando um dia eles quiserem fazer um modelo igual do PagSeguro, porque o PagSeguro também é a empresa que mais desenvolve máquina e mais cria modelo de máquina. Eles realmente estão de parabéns por isso. A menos, que pena que esse ano eles não desenvolveram uma nova máquina, né? Porque essa faz tanto sucesso que eles ainda deram tempo, essa foi a vez que eu vi eles demorar mais, porque todo ano eles lançavam um modelo novo, mas esse foi o período que eu vi mais eles demorar para lançar uma máquina nova, porque até o PagFone ele lançou, que eu comprei todos os PagFone, está aí no meu canal, as cores, tudo, porque eu tive todos e meus familiares, meus amigos, todo mundo comprou, porque chegou uma época que foi para 300 reais um PagFone e como era um smartphone com uma máquina, todo mundo comprou. Foi muito bom, foi um tempo bom, danado também. Está aí no canal, tudo está no canal. Os testes da máquina estão aí no canal, porque como meu canal fala muito de conta e de máquina, você vai ver eu testando os cartões na máquina. E já passei muito, tem vários vídeos aí de teste de cartão nas próprias máquinas e veja aí como você quiser. tem os testes dos NFC do Santander Target, do Santander Pulseira para Atletismo, do Santander é a pulseira... é... é porque é de um estilista, que eu também tenho ela. Tem do... todos os NFC, tudo que tem de fazer teste, eu fiz teste na máquina, você vai ver aí. E eu agradeço a vocês que comprou as máquinas no meu link, quando você comprou as no canal e você não fez uma despesa para você, você fez um investimento no seu comércio e um axé para vocês. E eu deixo o link do Mercado Pago, como eu já falei, também tem as máquinas em um único link. E peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal. Se inscreva no canal para ajudar o canal. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Vamos em frente, coisas vão acontecer.